Brasileira, churrasca. Eu creio que tenho todos os iguais, não tenho um preferido. Um central brasileiro, Lucio, que jogou para a seleção há muitos anos. Me gostam de tudo, me gostam de várias canções brasileiras, americanas, espanholas, um pouco de tudo. Futebol. Um gol que, quando tenho 19 anos no Brasil, nos deram títulos de juniores. O carinho que a gente tem pelo deporte e me encantam muito também as pessoas que envolvem o clube também. Ainda não pensei no que vou fazer, mas tenho mais algum tempo para pensar. Meia ponta. 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 1916. Pro-evolução. Não te rendas, por quê? O que é a gente? A gente, o clima também. Eu acho que essas duas coisas para mim são muito importantes. O carinho e o clima também que ajudam a que a gente seja mais acolhadora. Não. Eu sei que é de Galicia, mas... Uma. Sim, só quero agradecer pelo apoio que tem dado a todos os jogadores, que nós vamos jogar fora, temos o apoio da gente, em casa também. E para nós é muito importante que nós sabemos que podemos contar com Jelis também, que nos dão forças para que tenhamos mais ganas de poder fazer melhor, de conseguir ascender que este é o nosso objetivo. E aí 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 E aí